Gente, meu amor vai me deixar. Não, você que vai me deixar. Meu amor vai me abandonar, vocês acreditam? Você vai me deixar. Na verdade, eu preciso ir no mercado, comprar sal e algumas outras coisas pra fazer. E a Flávia não tá muito afundir, né amor? Não, gente, tô com preguiça. Então ela vai ficar em casa e quem vai me fazer companhia vai ser o Daniel. O Daniel viadinho. Vambora, Dani! Tá pronto? Olha só como é que o gato vai no mercado. Vocês estão vendo? Ele não vai de qualquer jeito no mercado. Olha o look dele pra ir no mercado, gente. É com a Júlia, né, gente? É, não é com qualquer um, né? É, vamos embora então. Vou pegar aqui minha bag, porque tem que levar algumas coisas. Ah, eu preciso comprar também manteiga de cacau. Dani, não deixa eu esquecer, tá? Porque eu enfiei... Hã? Vou ligar aqui. Hum, tá bom. Porque eu enfiei a manteiga de cacau no cu, entendeu? Eu enfiei a manteiga de cacau no cu. E se você é novo aqui no canal, já aproveita e já se inscreve. Compartilha com todos os seus amigos. Porque eu olhei aqui e vai ser mil graus de firmeza, entendeu? O que é isso? Ela tá acordando agora. Era pra gente tá acordando agora, viu? Mas a gente acordou mais cedo. Isso quer dizer que nós estamos produtivas, meu amor. Mas ainda continua lerda. Mas ainda continua lerda, né? E isso é uma... Claro. Lerdeza. A gente se vê no mercado. Nós já chegamos aqui no mercado e agora a gente vai comprar papel higiênico e as coisas que a gente precisa comprar. Aqui, ó, papel higiênico, Dani. Eu acho que é aqui. É aqui, é aqui. Tá certo. Porque, né, gente? Precisa limpar... Precisa limpar o pulo, né? E agora qual que a gente leva? Tem que levar um grande. É desse que leva? Ou é desse aqui, folha dupla? Esse aqui é folha dupla também? Esse aqui é folha dupla. Dematologicamente testado e esse aqui é um produto sustentável. Olha aqui, gente. Vamos levar esse aqui que é sustentável, Dani. E é mais barato, né? Olha ali, ó. Esse aqui tá 40 e poucos. Vamos levar esse aqui, então. Bora, agora vamos procurar as outras coisas que a gente tem que comprar. Aqui é batata palha, creme de leite, coca-cola, batata palha, creme de leite, coca-cola. Aqui é um quê? Leite condensado. Não, leite condensado a gente não quer. Aqui, ó, creme de leite. Vamos pegar uns dois, porque às vezes a Flávia gosta de fazer estrogonofe. Eita caramba. E tá aqui o creme de leite. Agora a gente vai comprar a batata palha que tá aqui, ó. Você tem preferência por batata palha ou, Dani? Não, né? A gente gosta daquela mais fininha, sabe? Mais fininha, crocante. É, aham, essas mais fininhas, assim. Extra fina. Vamos levar essa daqui, ó. Porque é grande e dá pra colocar bastante. Ah, o sal aqui, ó. Ainda bem que a gente já veio aqui. O que tu quer falar? É, Fala, tô chocado, porque a Júlia já sabe que a gente tem tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. É, porque, né? 50 milhões de anos vindo nesse mercado. Vamos pegar esse sal aqui, ó. A gente usa o sal rosa, gente, porque dizem que é melhor, né? Então, não sei se é melhor mesmo que sódio, né? Mas ouvi na internet que é melhor e a gente começou a usar só isso daí a partir daí, entendeu? O que mais que é pra gente comprar? Papel higiênico, Coca-Cola e o que mais? Acho que é só, né? Só a Coca daí, né? Massa de tomate tem em casa, o resto das coisas tem em casa. Então, daqui a pouco a gente volta. E o que a gente veio comprar foi isso, isso, e batata palha, Coca-Cola e isso aqui. Aí a gente acabou comprando tudo esse resto de coisa aqui. Por quê? Porque a gente tem que comprar, né? Pra gente fazer, assistir filme, fazer os rolês, fazer as coisas, não é? Resumindo, ela vai ser uma formiga. Ah, olha. Então ela vai tratar com todo tipo de doce, gente. Você quer nem mensagem. A gente acabou de chegar em casa, a gente tá parada aqui na frente de casa. E Dani, você vai abrir o portão ali na surdina, tá bom? Tenta não fazer barulho, tá? Pra gente fazer o quê? Pra gente espionar e ver o que a Flávia tá fazendo quando a gente não tá em casa, tá bom? Aí que a gente pega ela batendo, hein, Dani? Com os brinquedinhos que ela ganhou lá. Você vai lá abrir? Bora lá. Então tá bom, então. Ó. A chave deu mais... É, a chave, né? Se não... Gente, eu vou tentar colocar o carro aqui na mais surdina de todas aqui, ó. Pega aqui a câmera. Ela não tá aqui. Onde será que ela tá, Dani? Acho que ela tá no quartinho gamer. Olha. Para, cachorro. Eles ficam querendo intrigar a gente. De novo. Não. 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 Tá ligado o computador dela. Vamos continuar a nossa jornada. Bora. Será que ela tá cagando, né? Tá cagando aqui, né? Levanta aqui. Olha ali, olha ali, olha ali. Ela foi lá pra sala correr. Será que a gente consegue entrar dentro de casa sem ela ver? Não. Tu acha? Não, entra agachada. Entra agachada aqui. Só dá pra ver os pezão dela lá, ó. Lá no sofá. Que não é pequeno. Né? Mentira, gente. Vamos tentar, então. Vamos tentar entrar. Mas não faz barulho, tá? Entra agachada. Vai por aqui, ó. Vai por aqui, ó. Eu vou morrer aqui, tá? Meu Deus! O que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente tava vindo aqui na surdina e daí eles começaram a brincar aí começou todo mundo a se atacar e todo mundo a se pegar e daí o Daniel foi muito ninja. Você se machucou, Dani? Acho que eu ganhei muito depois de ver ele. Ai meu Deus do céu. Nossa. Não tá de boa. Deixa eu ver. Não tá. Nossa, olha aqui. Deixa eu mostrar. Que susto que eu levei. Olha aqui, gente. Tá dedicado a gente ficar com um assaltante. Meu Deus do céu. E o Chimo e o Mookie começaram a brigar. Não, não, não. Eu deixei porque eu achei que era só... Eles nunca brigam na vida, né, Júlia? Aham. Agora eles brigaram, ó. Viu? Tô todo solto. Que loucura. Tudo porque vocês são idiotas. A gente veio na surdina, né? A gente veio te espionar pra ver se tu não tava fazendo alguma coisa ilegal aqui dentro dessa casa. Não tinha ninguém aqui. Muita coisa ilegal. Vai que tem alguém aqui, né, Dani? Você tá bem, Dani? Machucou? Só acho que o dente desliguei. Não tá de boa isso? Mas não, machucou? Não tá doendo? Tá doendo só. Qual é o nível de dor de 0 a 10? 3. Uma coisinha básica. Só tô nervoso mesmo. Sim. Nossa, você pegou muito. Você pegou muito, muito, muito. E eu tenho que mudar ele pra baixo da perna do... Foi alguém mesmo. Caraca, velho. Solta. Pode soltar, Bu. Pode soltar. Segura o boi aí, Flá. Nossa, gente do céu. Então você queria me espionar, é? Eu tava te espionando, né? Mas eu... Já tava me espionando. A gente tava, a gente deu a volta por lá, ó. Aí a gente procurou no quartinho gamer, você não tava. Eu tava lavando louça. É, eu vi que você tava lavando louça. Vocês viram lavando louça? Não muito, né? Só um pouquinho. Aí você veio direto pra cá, gente. Pegou você no finalzinho da louça. É, filmei seu pezão e tudo mais. Meu pezão. Aham, seu pezão. Eu achei que era um assaltante quando eles começaram a brigar aqui. É. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito, muito, muito like aqui embaixo. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo.